Bem, nós estamos agora com muitas vagas abertas para tratamento periodontal gratuito. Caso a pessoa se qualifique para um dos estudos, ou seja, se a pessoa tiver periodontite, entre em contato conosco, a gente vai marcar uma consulta de avaliação e se ela qualificar, receberá o tratamento totalmente gratuito. Então, a gente, eu posso, pode ser pelo Instagram, me manda um direct que eu passo o contato do WhatsApp da nossa clínica.